CHANGER! Faz o cerrado assunto não, porra, batalha do funk, o que vocês querem ver? CHANGER! Aí, peraí que vem aqui geral assim, ó. ROU! 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 Aí, aí, aí. Aí Johnny, boa satisfação em batalhar com você. Mas eu lamento te formar, dia de azar, cê vai perder. Cê entendeu, irmã? Aqui sem pena a tua tenda. Que o meu freestyle cê é pra quem ainda nem se contenta. Vou te falar agora que tá levada. Como é que eu chego no freestyle? É só que é a parada. Eu disse que é te falar na levada. O seu cordão é de ouro e seu talento dilata. Cê entendeu como é que eu chego, meu mano, pra te matar. Que no freestyle cê pode olhar e admirar. Sabe por que eu rima aqui sem dó. Olha e admira. Admiro o talento aqui que é bem melhor. Cê entendeu que aí você aprende. No freestyle pesado, você sabe. Eu sempre surpreendo. Aí, meu mano, tô tranquilão. Como é que no freestyle você sabe. Eu te amasso na sessão. Sabe por que não é a tua tenda. Eu te amasso na sessão. Mas se for cinema aqui eu roubo a tua cena. Jau, 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 jau. 45 cilindros. Jau, 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 jau. Aí. Jau, 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 jau. Jau, 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 jau. Vem geral, vem geral. Tá geral desanimadão, mas é final, véi. Jau, 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 jau. 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 Aí. Aí. Meu cordão é de ouro. Minha rima é de lata. Seu cordão é de ouro. Sua rima não é de nada. Aí. Ooooooo. Vamos começar sua mão. A GTA MC Johnny tranquilão aí. Você é lá do jeito pequeno. Eu tô ligado que é você. Você falou satisfação, eu vou dar comigo aí. Também, mano. Satisfação é te conhecer. Só que. Você falou que hoje eu vou perder. Só que. Isso hoje não vai acontecer. Só que. Você veio aqui, é pra vencer. Só que. Tem que voltar pra casa pra aprender aí. Só que você vai aprender, meu mano. Eu sou o MC Johnny, aqui eu tô rimando. Não, melhor, meu mano. Pô. Olha o nível. Corrente é quase invisível. Talento eu não vejo nada. Tu quer falar que tu é bom de improvisada. Vai até parecer comigo, mas né. Mas seu rendente é quebrado. Não sou eu. Cadê, né? Ooooooo. Faz 45. Jornalinho. Eu não sei. 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 Eu 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 você... Eu sei. O MJ te amassa a fé. O MJ te amassa a fé. Eu não sei quem assusta mais... O MJ ou se assusta essa galera? Eu... Eu tracono, gente. Olha esse bicoadinho. Não... Olha eu pra la, olha eu pra la. Todo o respeito. Deixa a plantáia eu parar. Gente, chega mais perto, chega mais perto ae, porra, se for de longe cês não vão ver, ajuda aqui no celular, não, rapaziada vai localizar, assim não pode, você sair de casa e falar que essa põe é um bigode, mano, não, na moral, caralho, mano, vamos fazer assim no improviso, quando acabar a batalha, nós processa quem fez isso, é o trem, e nós processa quem fez isso também. Mata ele, 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 mata ele. Esplana, 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 esplana. Vem de longe cês conseguem ver meu bigode, vê se pode, pega visão que tá sem porte, pega visão como é que é que é o dia-lo, Engraçado que eu não consigo ver o seu talento nem de perto Um pinto ali pesado sabe que eu não soco ali? Você quer falar aqui? Um pinto aqui, você falou que eu vou perder? Um pinto aqui, você falou que eu vou me amassar? Um pinto aqui, um pinto aqui, um pinto ali, E perdimento, você não sabe fazer isso aqui? Um pinto ali, você sabe, chega aqui do primeiro? Isso aqui tá muito bravo, eu quero falar da minha cara Você atravessou como é que é improvisada? Sabe por que? Como é que é improvisada? Eu te vejo, que eu não escuto na tua cara e estou com o topo na cara Vem, você tá lá, a gente tá pra dentro Que o freestyle pesado, mano, eu chego aqui sem argumento Sabe por que, meu mano? Aqui não há pavora Como é que no freestyle nós chega em Redidora? Sabe por que, meu mano? Eu chego tranquilão Aqui tem dó, não é quem tá mais tempo pela caminhada É quem chega aqui e faz melhor Finalismo, minha família MC Johnny, MC GTA Mano Luiz Inés que o campeão de hoje foi MC Johnny Mano Luiz Inés que o campeão de hoje foi MC Johnny MC GTA MC Johnny Colô! Vou lembrar o GTA para confirmar GTA 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 Só levanta a mão nesse GTA Só levanta a mão nesse GTA Testeiro! 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 Mão Luiz Inés que o campeão de hoje, você não ganha? Vou agora. Vou agora. 4x4 que terminou o começo. Vai. 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 Tipo 90. Só que é bom você lembrar. Eu vou primeiro e segundo. Rai no cadarço. No mesmo lugar. Sem entender meu mano como eu vou fazendo a referência e no freestyle sabe aqui da referência. Se eu quiser fazer o caio e faço o caio é um raio maior. Eu sou filho. Se eu for. Seu filho do Edipo é de todos os baúes. Já que ele é o seu paio. Dá a volta mano. Mais avisão. Como é que no freestyle você sabe que entra em deposição. Sabe por que não é lá improvisado. Você é tolho. Esse gesto morre apodado. Ah. Não sei acostuma. Tu não é tolho. Tu não é preciso gesto. Tu não é porra nenhuma. Mas na moral vou te dizer. Pelo visto não representa nada. Você não é nisso assim. Tá certo mano. Você me fez agora lembrar. Como é que no freestyle eu chego aqui para improvisar. Me garanto o nome rapaz. Se eu for é um deles. Eu tojeito em aqui. Meu raique aqui vai te amassar. Ah. Dos raique a fazer macete para virar dois. Tu vai apanhar um. Vai apanhar o outro depois. Eu tenho que fazer 5 likes. Que eu vou te dar aqui. E vai perder nesse barco. Sabe por que eu não vou fazer macete. Tem 5 estrelas. Só que fraquinho desse jeito. Tu não é nem a primeira. Vem entender melhor. É mais atividade. Ganhar você é mais fácil que fazer a missão da baixa. São 5 estrelas aqui na praça. Porra. Nem da primeira você passa. Boa vida. Boa vida. Mas você tá fudido se quiser chegar na Kiko. Aí pega a visão na moral. Você falou até que a primeira cara a gente esqueceu que eu tô na final. Pelo menos que eu tô na final. E no freestyle você sabe o número pra diminuir. Aí você tá na final. Você é bonzão. Você tá na final mas tu não foi campeão. Só pra você saber. Você não foi campeão. E você também não vai ser. Bagulho. Tá muito sério o PH. Acabou? Acabou, acabou. Eu sou na lata. Já acabou, mano. Corta sua onda. Corta onda mesmo. Poderia mandar. Corta sua onda. Barulho. Quem acha que o campeão foi o MC GTA. Mas quem acha que o campeão foi o MC JOLES.